Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? A senhora Val, senhora Valderice, é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha R$ 2.000 por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete o dia seguinte, que ela era fantasma. Só que em boletim à administrativa da Câmara dos Deputados, de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba, de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis. Chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. Bolsonaro esqueceu de dizer algumas coisas a respeito da Val. A Val é funcionária fantasma do gabinete dele, que junto com o marido dela, Edenilson, tem a responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em Angra dos Reis. Agora, o problema não é a Val. A Val é vítima de políticos como o Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. O Bolsonaro recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou dois projetos e conseguiu comprar cinco imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil, você não tem vergonha disso? Uma vendedora de açaí na região conhecida como Costa Verde, no estado do Rio, deixou hoje a condição de secretária parlamentar do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro confirmou a demissão da funcionária Valderice Santos da Conceição à tarde, depois de participar de uma sessão na Câmara. Eu cheguei em Brasil hoje e ela havia pedido a demissão. Fui presente, a Folha estava lá, de novo. Quando ela pediu a demissão, a burocracia é muito grande. Ela pediu para mim, para ser dono, daí eu assumi a demissão dela. De acordo com o deputado, Valderice trabalhava para ele há cerca de 12 anos. Bolsonaro contou que tem uma casa em Angra e que ela era encarregada de filtrar as demandas levadas pelas pessoas que o procuravam. A demissão veio depois que o jornal Folha de São Paulo publicou no site que a funcionária, conhecida como Val, continuava vendendo açaí numa praia de Angra dos Reis, no Rio, no horário do expediente. Em janeiro, o jornal já havia mostrado que Valderice trabalhava no Rio, mesmo aparecendo desde 2003 como um dos 14 funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro. Salário, pouco mais de R$ 1.300. As regras da Câmara dos Deputados são claras. Uma pessoa que ocupe o cargo de secretário parlamentar, como a Valderice, precisa trabalhar 40 horas semanais no gabinete em Brasília ou no escritório do parlamentar no Estado. E entre as funções que deve exercer estão, por exemplo, serviços de secretaria, pesquisas, atendimento no gabinete. Nada sobre a venda de açaí na praia. E esses funcionários são pagos com a verba de gabinete. Dinheiro público.